O senhor do voto do Cisleal de Moraes, do MCTI, é da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. O doutor é a intercombo-servos do Ministério de Relações Exteriores, é a chefe da divisão de clima, os ondas e segurança química do Ministério das Relações Exteriores. O senhor da Copaz é a presidência da carreira. A gente está transmitindo ao vivo pela internet. Tem um link para jornalistas de outros lugares que estão conectados e estão assistindo. Depois a gente vai fazer perguntas para os palestrantes. A Academia Brasileira de Ciências tem um dever e acompanhar de perto os estudos clássicos, agora são clássicos, o IPCC sobre mudanças climáticas, encomendados pelas Nações Unidas por unanimidade. Então, esse é um segundo estudo. Aqui se põe como WG2, Working Group, deve ser 2, deve ter um terceiro. Então, isso é uma segunda etapa. Então, acompanhar de perto esses estudos é muito importante para toda a nossa comunidade, não só acadêmica, no caso da ADC, mas da cientista, mas também da população em geral. Então, isso aqui, de fato, nós estamos pedindo a vocês que nos ajudem nesse trabalho. Vocês são fundamentais para essa comunicação com a população. É muito mais fácil falar entre cientistas que têm a mesma linguagem, podem concordar, discordar, mas, enfim, entendem, entendem-se em geral muito bem. Mas, comunicar para a população é uma tarefa importantíssima, muito nobre de vocês, que nós respeitamos muito. E aí é que vai ocorrer uma possível mudança, inclusive a questão de influenciar quem faz as políticas dos estados, dos municípios, da nação em geral e das nações, não é, não é, não é, também. Então, o papel do jornalismo aqui é, outra vez, absolutamente crítico. Nós pedimos a vocês que nos ajudem. E a ADC tem a honra e o dever de apresentar esse novo sumário para vocês. Então, eu queria mencionar, rapidamente, os brasileiros que fizeram parte desse Grupo 2, que preparou esse sumário. O José Marengo, que está por aí, nosso companheiro de ambos, companheiro de ambos, companheiro mesmo, aliado, firme, membro da casa. Carlos Nobre, outro destaque, membro da casa. Carolina Buller-Schmidt, que, caramba, vai para lá e para cá, um pouco de inglês, um pouco de francês, é da COPE, pesquisadora, semio, do Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Centro Clima da COPE, Marcos Silveira da Tóquio, da Universidade de São Paulo, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Vieta Nol e MCP, do Vieta Nol, também é nosso conhecido, o Fábio, não sei como pronuncia, escarame, mas sempre é mais no meio, escarame, o FJ, o Geometro, que é do NIMPE, a Maria Assunção Valda Silva Dias, também muito conhecida nossa, da USP, e o Daniel Neftar, do Instituto de Tecnologia Ambiental da Amazônia. Então, tenho um quadro completo para vocês, e o que eu faço agora? para vocês assumirem o dever e a honra de todos de difundir esse cenário. Então, por favor. Boa tarde a todos os senadores. O Ministério de Ciência e Tecnologia reconhece não apenas a necessidade de incrementar o conhecimento das ciências climáticas, mas também a necessidade de apoiar, não apenas com boas intenções, mas apoiar com financiamento, o avanço desse conhecimento. Existem, eu diria hoje, dois programas já consolidados no âmbito do MCP, que é o Programa da Rede Clima, além dos Institutos Nacionais, mas o Programa da Rede Clima, e o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. O Programa da Rede Clima já existe há mais de cinco anos, e o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas fez o seu primeiro relatório no ano passado. E existe atualmente uma outra iniciativa que nós consideramos extremamente necessária para a consolidação do Brasil como um país autônomo na geração de cenários climáticos, que é o desenvolvimento do modelo brasileiro do sistema terrestre. Porque nessa ciência de gerar previdões climáticas, o Brasil, até recentemente, estava fazendo as suas projeções de cenários de mudanças climáticas usando modelos regionais a partir de um downscale de modelos globais. Esses modelos globais de mudanças climáticas, existem alguns países no mundo apenas que detêm a tecnologia e o conhecimento para gerar as previdões de cenários de mudanças climáticas em níveis globais. E o Brasil, com essa determinação de criar o modelo brasileiro do sistema climático, está se colocando no mesmo patamar dos países do primeiro mundo. Então, essa é uma outra iniciativa, é uma ação orçamentária do Ministério, é uma decisão de governo e demonstra a determinação do Ministério de Ciência e Ecologia para o investimento no avanço do conhecimento da ciência do sistema climático. É isso. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sr. Jacob Pagos, Dr. Paulo, boa tarde a todos. Bom, é um prazer e uma honra estar aqui representando o Ministério das Relações Exteriores neste evento na Academia Brasileira de Ciências. E eu vou ser muito breve também, porque estaria, estamos todos interessados em apresentação do professor Comarinho, apenas ressaltar três pontos específicos. O primeiro deles diz respeito ao grupo de trabalhadores do IPCC, que é o que agora nós temos conhecimento sumário para tomadores de decisão, que ele se dedica a estudos de adaptação. E a adaptação está ligada a efeitos locais da mudança do clima. Enquanto que todos os esforços de conter emissões, esforços de mitigação, todos sabemos que são esforços que precisam ser contados globalmente, no que se refere à adaptação, nós estamos falando de um impacto locais, portanto que estamos diretamente sentidos nas comunidades e, sobretudo, aquelas mais vulneráveis. O segundo ponto é que o trabalho que agora é divulgado pelo IPCC, ele é particularmente importante para o processo que está em curso de negociação de um novo acordo sobre a Convenção IV das Nações Unidas sobre a mudança do Clima, que, aliás, nasceu aqui no Rio de Janeiro, em 1992, na Rio 92, e que está no momento em um processo, há um processo de negociação de um novo acordo sobre esta Convenção, que irá substituir o protocolo de Quilho, de que a negociação deverá estar concluída até o ano que vem. Então, esses relatórios científicos, como o IPCC, eles são valiosos como insumos científicos para serem levados em conta no processo negociador. E nós, como governo brasileiro, temos sempre defendido que adaptação, assim como mitigação, precisam ser tratados de modo equilibrado nesse novo acordo. E o terceiro ponto, que eu acho relevante, sobretudo por estarmos aqui na Academia Brasileira de Ciências, é notar que continua havendo uma grande assimetria no âmbito do IPCC com relação à participação de cientistas do mundo em desenvolvimento e do mundo desenvolvido, com uma prevalência muito maior do segundo, do mundo desenvolvido. E acho que essa é uma constatação que merece uma reflexão, até para o futuro, deste órgão, que é um órgão internacional que se situa na fronteira entre ciência e diplomacia, para que haja cada vez mais, e eu acho que o Brasil tem dado essa contribuição, com grandes nomes, como os que foram mencionados pelo professor Jacob Alves, mas que ainda há muito espaço para avançarmos mais numa ocupação de espaços pela ciência que é feita no mundo em desenvolvimento. E pode dar uma visão que tem em conta esses aspectos locais que eu falei inicialmente e que são muito importantes na hora de definir políticas de adaptação do Brasil. Era isso, professor Jacob Alves. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês pela participação e também a todos os jornalistas que estão aqui. Estamos conclamando-os a ajudarem o planeta, em particular, o planeta brasileiro, que estão aqui. passamos a bola. Então, por favor, passamos a bola, professor Daniela. Por favor, enquanto a gente faz essa prova, eu vou estar mais nas duas cadeirinhas, para você sentar. Mas, com o sumário que eu falei. de 80, muito menos, somado, de grupo, também. Pode botar aqui, do lado do... Pode ser que é o marco. Pode ser aqui? Sim. Obrigado. 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 O que eu vou apresentar agora foi a mesma apresentação, Powerpoint, que foi o que eu vou apresentar agora foi a mesma apresentação, Powerpoint, que foi o foi apresentada para a redundância ontem em Yokohama. Então, esse documento foi elaborado em muitas mãos toda a semana passada, como foi uma aprobação oficial. Então, alguns detalhes para vocês tenham uma ideia de como foi o processo. Como foi uma aprobação oficial, os autores tiveram os presentes e os delegados de cada um dos países do mundo, basicamente. Então, como vocês percebem, esse documento foi elaborado em um linguajar que seja de entendimento dos tomadores de decisão. Então, teve países que realmente insistiam muito em detalhes e coisas. Foi basicamente um trabalho que ia das duas, três da manhã de cada dia, com sucesso horário, então não percebi com tanta Coca-Cola e cafeína na sangue. Então, deu para plantar. Mas esse documento foi elaborado ontem e apresentado ontem. E recebi esse documento. Não tive tempo de traduzir para português, então tudo está em inglês. Mas, como documento oficial, original, global, eu coloquei algumas coisas no capítulo da América Latina, da América Central e da América do Sul, para poder um pouco ver os impactos no caso do Brasil. Mas uma das coisas importantes, realmente, é o foco do segundo relatório de impactos, adaptación e vulnerabilidade. O primeiro, do grupo 1, foi na parte já da mudança climática. Como que vai ser o aumento da temperatura, mudanças das chuvas, se o causante da mudança climática de atividade natural e também contribuição humana é bastante importante. Mas, neste grupo 2, porque se toca o impacto de adaptación e vulnerabilidade, ou seja, quem são vulneráveis, que impactos poderiam se esperar em que região do mundo, que área ou que setor poderia ser, poderia ser o setor de saúde, ciências humanas, a parte geográfica poderia ser, por exemplo, a área dos monzões, nível do mar, e vulnerabilidade. E um dos termos que aqui aparece muito claro, talvez mais claro que em 2017, o quarto relatório tem a palavra física. Os riscos maiores de impacto na mudança climática. E, obviamente, como tem o foco um pouco diferente, no grupo 1, a maior parte dos cientistas são cientistas das ciências físicas. E hoje, no grupo 2, tem cientistas das ciências físicas, mas também das ciências sociais, das ciências aplicadas. Então, esse talvez seja o mais importante. Então, quais são? Não sei se irá para investigar algumas luces, porque perdem um pouco a arte que a unidade de técnicas de support juniors elaboraram. As figuras do fundo são umas fotografias bastante ligadas. Não é o caso das Filipinas, depois de uma manila, depois de uma tempestade, e tudo está alargado aí. Mas as mensagens principais deste sumário é que a mudança climática já está acontecendo e já está afectando as populações. Ou seja, vocês não precisam esperar 20, 30 ou 40 anos para poder ver secas, as enchentes, ondas de calor, ondas de frio, furacais intensos e outros tipos de fenómenos. E, obviamente, o maior aquecimento, os riscos vão ser maiores e também a possibilidade de uma mudança irreversível. Isso é porque nós queremos evitar essa mudança irreversível. Por exemplo, que uma espécie possa assumir completamente. Ou que a floresta, por exemplo, a Amazônica possa virar outro tipo de vegetação, potencialmente. Esse tipo de coisas é o que queremos. E, obviamente, na terceira, formas inclusivas e efetivas de adaptação podem construir uma sociedade mais resiliente no curto prazo. Essa palavra, Richard, foi motivo de discussão. Porque os países, em desenvolvimento, diziam que não queremos ser ricos, queremos ser resilientes. Mas, em inglês, a palavra Richard sempre significa riqueza. Para mim, significa que não. Mas, de qualquer forma, o que é importante essa palavra resiliência. O risco e resiliência são dois termos que apareceram bastante e muitas vezes. Então, esses são os mensagens principais, em termos de suas intenções. Agora, quais são as novedades em relação ao 2007? O 2007 foi publicado o quarto relator. E são quase sete anos. Então, comparado com outros relatorios, temos um maior e melhor conhecimento na parte técnica e socioeconômica. Em termos de maior número de publicações. Mais de 100%, 200% de estúdios que foram publicados, especialmente em áreas como África e América Latina. E o grupo 2 foi muito enfático em dizer que a literatura revisada não foi somente em inglês. Eles revisaram em espanhol, em português, em árabe, em chinês, em muitas outras línguas. Estúdios, obviamente, publicados em revistas internacionais e que tenham todo o rigor científico proposto. Então, a literatura, como falei, em diferentes tópicos. Já existem estudos publicados sobre adaptação e estudos regionais que têm que ver com ecossistemas. E o AR5 contém muito mais detalhes regional que o que aparecia antes. No quarto relatorio, algumas áreas não eram tão claras em termos de estudos, como América Central, por exemplo, ou partes da África e Sudeste da Ásia. Agora, esses gaps, essas lacunas, já foram completas com um maior número de estudos. E qual foi o aspecto mais preocupante? O mensagem é que se não reduz a emissão de gases de efecto estufa, não podemos alcançar pontos de não retorno que, de alguma forma, podem produzir danos irreversíveis. Talvez os pontos de não retorno que foram discutidos mais no quinto, o semário tomado de decisão foi a tundra, que é aquele bioma, o ecosistema no norte da Ásia, e a Amazônia. No caso de que a tundra, o solo congelado, o permafrost, descongele todo esse metano, essas milhões de toneladas de metano, podem ir para a atmosfera, acrescentando a concentração de gases de efecto estufa. E, obviamente, o aquecimento global. E o caso da Amazônia também. Se a Amazônia pode mudar, pode colapsar, então isso vai ter um impacto não somente na parte climática, mas na parte ambiental, socioeconômica e em geral. É uma catástrofe, basicamente. Agora, a visão do grupo 2 foi justamente essa. Ou seja, no grupo 1 se discutia o aspecto físico do clima. Agora, a variabilidade natural do clima, a contribuição antrópica. na mudança climática. Mas já no grupo 2 entram outros factores, como são os factores que nada tem que ver com o clima, mas que estão casados com o clima quando chegam agora de impacto. Como são o desenvolvimento socioeconômico, as estratégias de adaptación, e vigilância e governança. Os dois vão juntos. Por quê? Porque geralmente, quando se fala de desenvolvimento, as emissões e uso da terra muda, as emissões aumentam e nós temos uma maior contribuição para o aquecimento global. E em caso dos impactos, podemos ter impactos asociados aos extremos de clima, como podemos ter impactos asociados, por exemplo, a factores que não são climáticos. Se não colocássemos o caso de um deslizamento de terra, onde se movem 100 pessoas, esse deslizamento de terra pode ser gerado, deflagrado por um extremo de chuva intenso, ou não tão intenso. Mas, muitas vezes, o planejamento urbano, as pessoas morando em áreas de risco, quero que realmente faça que essas pessoas moram com consequência. Então, a coisa é muito complexa. Nós temos o sentido de vulnerabilidade, ameaça e exposição, e já não sempre temos o risco. As medidas de adaptación e de mitigação é para reduzir o risco, de forma que a vulnerabilidade seja reducida, que a exposição seja reducida, e que a ameaça, ainda que não dê para reduzir a ameaça, pelo menos dá para reduzir os impactos dessa ameaça. Obviamente, figura como essa não se aplica a tsunamis ou terremotos. Estamos falando mais de coisas que são do aspecto climático. Bom, então aí vemos um pouco já o que tem que ver com alguns aspectos de observações. Esta figura realmente foi muito complicada de preparar. Aliás, bastante complicada de preparar. O título da figura vocês podem ver aqui. São as mudanças dos impactos, desculpe, nas recentes décadas atribuídas à mudança de clima, a partir do quarto relatório do IPCC. Como vocês observam na América do Norte, América do Sul, África, Europa, Asia e Austrália? Vocês observam aquelas figuras. Algumas das figuras são cheias, como, por exemplo, aquela gotinha. Essa gota tem que ver com água, lagos, enchentes e secas. Se essa gota está cheia, isso, de certa forma, a mudança climática ajudou muito a esse impacto. Mas se essa gota parece vacia, em branco, realmente a atribuição à mudança climática é relativamente menor. Então, quando não é atribuída a mudança climática, antropogênica, pode ser associada a outros factores que não têm que ver com o clima. Então, para o caso da... Vocês veem, tem áreas onde não tem figurinha. E isso foi uma reclamação de muitos países. Na verdade, o que o artista fez aqui, ele colocou os impactos em alguma área. Não quer dizer, por exemplo, que aqui, na parte dos Estados Unidos, não tem impacto. Simplesmente, o artista não colocou aquele ícone. E aí temos, por exemplo, aqui, a estrelinha, é a parte de geleiras, neve. A gotinha é a água. Aquilo que aparece na música figura é, erosão costera. As árvores... É um farol. É um farol. É um farol. A goção costera vai ser um nível mais... Aqueles árvores aqui, que parecem mais finos, das altitudes médias, são florestas, incêndios e pesca. Produção agrícola, esse tratorzinho. E aqui, quando aparece uma família, isso tem que ver com saúde, estilo de vida e outros... e outros... fatores econômicos. Então, vocês veem que em todo lugar... E aqui aparecem algumas linhas. Quando aparece uma linha, é a confiança daquela divisão baixa. Quando aparecem cinco linhas, essa confiança da divisão é alta. Essa confiança é baseada no número de estudos publicados. Muitos estudos, por exemplo, documentam bastante claramente o derretimento das lleveiras nos Andes. Mas poucos estudos probam, em alguns casos, a asociación de elevación ao nível doméstico, em algumas áreas. Como o caso daqui da América Central, da Caribe. Então, a gente pode ir em detalhe a tudo isso, mas o que eles prepararam aqui foi um zoom para cada região. Por exemplo, para América do Norte. E aí vocês podem observar quais são os impactos que eles têm mais. Na parte do derretimento, incendios florestais maiores, e também na parte de mudanças na floresta. Dependendo da região também. Aqui são as comunidades afectadas no ártico, que isso é bastante discutido na parte indígena. Depois, já para América do Sul, os detalhes que nós temos vão desde a pesca na América Central, aqui na parte da disponibilidade de água na Amazônia, na costa oeste da América do Sul, saúde na região da Bolívia, na parte do sudeste da América do Sul, a factor água e também a mudança do uso da terra e a produção de alimentos. Já no Antártico, nós temos também na latitude mais surda de florestas. Existem, obviamente, áreas onde tem mais estudios e menos estudios. Então, isso vai acompanhado de uma tabela. Lembrem que o sumário é um documento de 30 páginas, que é um resumo de um documento de mil páginas. Esse documento de mil páginas, cada capítulo tem seus detalhes. Existe um capítulo da América Central e da América do Sul, onde todos esses detalhes são aclarados. Aqui nós colocamos algumas coisas, simplesmente como um exemplo. E depois o sumo que dá para África e para Ásia e Europa, e também para a Austrália, com toda a parte sudeste da Ásia com a Austrália. Então, vocês podem observar maiormente a parte de água, que basicamente tem que ver com a segurança alimentar. E outro é a parte da agricultura, que tem que ver com a segurança alimentar, que são dois fatores. E depois, em algumas grandes áreas, também os aspectos da saúde. Agora, tem algumas figuras, realmente, que são bastante técnicas. Mas o que aparece é o seguinte. Isto é o que se observa em termos de mudanças nos ecosistemas marinos, alguns de 1900 a 2010. Então, por exemplo, vocês veem a mudança na distribuição, em alguns casos essa mudança negativa, em outros casos essa mudança repositiva. O que significa isso? Como aparece aqui, por exemplo. Algumas especies, quando se apresentam águas quentes, algumas especies migram daquela região procurando aguas mais frias. Isso acontece durante o fenômeno do Niño na costa da América do Sul. Na costa da América do Sul, a pesca é pesca de águas frias. Mas quando acontece o fenômeno do Niño, os peixes de águas frias somam, basicamente, e aparecem peixes de águas quentes. E isso é claro. Para alguns é bom, porque pode comer a bosta mais barata. Porque a bosta normalmente é caríssima, no Perú, por exemplo. Mas toda a chuva, a indústria de peixes, é baseada em peixes de água fria, não de água fria. E os peixes não são bovos, eles migram. Quando vêem que algo está acontecendo, eles são os primeiros a se perceber e vão embora. E isso, obviamente, no futuro, mostra que as espécies vão começar a migrar algumas mais que outras. E a bolinha seria a média e os desvios padrões aparecem aquelas barras para cima e para baixo. Então, aqui, obviamente, estes são baseados em muitos estudos para os océanos a nível global. Em alguns casos, os capítulos já têm mais detalhes sobre isso. E isto se representa, que são também de 1960 a 2013, que é o que ten se observado em termos de agricultura, em regiões de latitudes medias e em regiões tropicales. E se consideram as principais quatro culturas. Trigo, soia, agosto e milho. E em todas elas vocês podem observar, talvez com a exeção da soia um pouquinho, a redução na produtividade. Na produção, realmente. onde vai a mudança por década. E pensem no seguinte, que o trigo, o arroz, o maiz, o milho, o sol, desculpe, é basicamente a sexta básica da maioria dos países em desenvolvimento. Então, isto, mais ou menos, dá uma ideia do que poderia ser o impacto da mudança do clima, que já está sendo observado em termos de segurança alimentar. Se falta comida, aí que vem o problema. Isso é o que importa. Obviamente, alguém diz, não, não nos importamos comida de outro lugar. Tudo bem. Não sei se outro lugar também vai estar impactado. Tem uma população ocupada que tem que alimentar. Então, aí vem os problemas de impostos, de elevação dos custos, dos preços. Isso tem toda uma consequência social bastante grave. Então, há vulnerabilidade de disposição em todo o mundo. A adaptação já está acontecendo em algumas áreas. Então, a adaptação é algo que não vamos ver depois na última fase, mas é algo que já está acontecendo. A adaptação é uma forma de poder dizer, por exemplo, ok, nos vamos enfrentar ao clima. Por exemplo, falta estar aqui, alguns de nós com paletó, com ar condicionado e com calor bastante alto. Isso é adaptação. Uma vez, um congresista americano foi questionado e disse, ah, quem se preocupa de aquecimento do clima? Eu digo ar condicionado. E aí permanece o problema. O problema é que não sabe que é ar condicionado muitas vezes é gerado com energia hidroeléctrica. E se falta chuva acaba de energia hidroeléctrica. Então, tem que haver um problema grave. Mas essa adaptação já está acontecendo em alguns países. Em outros ainda não. E aí vamos discutir depois que também tem o que se chama mal adaptation. Ou seja, mal adaptação. Adaptação errada, que ao final faz mais dano que ajuda. Então, e com a adaptação, justamente, se pode reduzir os riscos e dar para gerenciar os riscos. Porque esse é o final. O processo seria a adaptação, mas a consequência final seria a redução do risco. Ou seja, você reduzir o risco, por exemplo, de falta de alimentos. Isso pode ser bom para a população. Porque resolve um problema de segurança. Então, aqui tem o que o IPCC chama como consequência do aumento da magnitude do aquecimento global. A possibilidade de que apareçam severos e perversos. Como traduzir perversos? 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 Não sei se vocês assistiram aquele filme de guerra mundial. Não sei. Com o Brasil. Perversos? Aí que tem muito de perversos. Não mencionam essa palavra muito a peça. Mas vamos a ver o que está acontecendo. Então, a forma como se representa isso. Por exemplo, aqui o título da figura. A adaptação à mudança climática é um processo que representa uma interação entre engrenciamento e risco com outros fatores de retroalimentação. A gente e conhecimento, ou seja, a pessoas e conhecimento, ajudam a ajustar esse processo. O que significa isso? Quando nós falamos de adaptação. Adaptação é um processo. Em inglês tem uma expressão, one size fits all. Ou seja, que um tamanho não se pode usar para qualquer pessoa. Adaptação não é assim. Ou seja, a adaptação tem que ser desenvolvida para uma região e para um setor. Ou seja, se alguém diz, ah, nós vamos aplicar aqui a estratégia de adaptação que desenvolvemos na ilha para o milho. Um melhor mando embora para que eu veja de onde veio. Porque realmente não dá para aplicar uma estratégia de adaptação de outra realidade para que tenha que ser construída, tenha que ser propria. Isso é o que faz realmente difícil isso. Então, nós podemos começar em algum momento. Por exemplo, começamos com análise. Como que estabelecemos isso? Primeiro identificamos as opções. Avaliação dos riscos e também os benefícios ou não benefícios daquele factor. E para implementar, temos que revisar e entender, monitorar e implementar as decisões. Análise e implementação. E depois o que se chama identificação dos riscos, vulnerabilidades e adaptação. E estabelecer um criterio de decisão. Ou seja, os três vão juntos. O scoping, a implementação e o análise. Que isso realmente é um processo literativo que não é fácil. Não é feito de um dia para o outro. Mas isso representa vários tipos de perfis de pessoas com também conhecimento. Então, isso é uma interação entre pessoas que trabalham nas ciências físicas, nas ciências sociais, nas ciências ambientais em geral. E, obviamente, isso tem que ser coordenado e gerenciado pelos governos. Isso é uma acção de governo. Porque o governo é o único que pode começar a aplicar as estratégias de operação. Então, começamos aqui. Os riscos da mudança climática podem aumentar como aumentam as emissões de gases de efeito estímulo. Eu acho que isso foi claro do grupo 1. Então, esta figura de aqui gerou toda uma grande discussão. Porque se vocês veem a figura aqui. Aqui diz a mudança da temperatura relativa a 1976 e 2005. Mas vocês veem aqui a mudança da temperatura de 1850. Por que aparecem esses dois períodos? Porque justamente muitos dos delegados de países em desenvolvimento entenderam que colocar este período de aqui recente, em certa forma, estava tirando a responsabilidade dos países do hemífero norte que tinham vir poluindo desde o início de antes da área industrial. Por isso, depois de quase duas horas, toda uma manhã de discussão, isto foi provocado. E isto que representa esta figura de aqui? Estas são mudanças de temperatura observadas. Estas são mudanças de temperatura projetadas com o cenário RCP 8,5, que é o cenário mais negativo. Ou seja, cenário de altas emissões. E aí vocês veem que chega um aquecimento dependendo da escala de mais de 4 graus centígrados. E aquele em azul é o cenário 2,6. Aquele cenário que nós chamamos mais bonzinho, basicamente. Mas o que é que parece? Vocês veem que esse cenário, a partir de 2050, se estabiliza. E o aquecimento chega a quase um grau e meio. Este cenário é justamente aquele que os políticos querem, e que todo mundo gostaria de ter um aquecimento menor de dois graus. Porque com um aquecimento menor de dois graus, nós podemos ter os impactos menores, os riscos menores, a vulnerabilidade menor. Os esforços de adaptação seriam menores e mais baratos. Porém, para isso teria que ser, basicamente, zero emissões a partir de 2050. Cosa que é quase impossível. Eu não digo que chegar a um aquecimento de dois graus seja impossível. É muito difícil. Mas chegar a um aquecimento de quatro graus é o que é o modelo de projeto. É simplesmente vocês veem os grandes contrastes. Agora vocês veem aqui uma escala de cores. Donde aparece o amarelo é o risco moderado, risco alto em vermelho e risco muito alto em roxo. E aqui aparecem alguns sectores. Se vocês veem, por exemplo, dois graus de aquecimento. Tem sectores como sistemas únicos e ameaçados, como sistemas biológicos, por exemplo. e outros, onde aparece um certo cor amarelo menor de dois graus. Que seria o risco moderado. Mas com a temperatura aumentando, passamos a um vermelho e depois passamos a um muito vermelho. Por exemplo, o que acontece dentro de sistemas ameaçados? Como as hieleiras. As hieleiras dos ángeles. Se todo esse hielo derrete, acabou frente de água. Não tem forma de tirar água das pedras, como isso. Então, isso já falamos de um risco muito alto. Obviamente, se o aquecimento fosse menor, o risco estaria entre moderado e alto. Mas com um aquecimento maior, nós temos uma maior ameaça. Que basicamente se aplica no só a hieleiras, se aplica todo tipo de ameaças. E realmente, ou isto pode ter suas consequências. E vejam que as palavras que aparecem, com mitigação. Mitigação seria aqui, zero emissões. Um aquecimento relativamente menor. Sem mitigação, um aquecimento maior de 4 graus até o final de 2007. Ok? Agora, esta figura é bastante complicada de entender. foi baseada em uma grande disponibilidade de arquivos publicados. Mas isso, mais ou menos, mostra a velocidade na qual as especies podem mudar. Ou seja, se deslocar de um lugar para outro. Quando nós temos vários tipos de aquecimento. Então, por exemplo, aqui nós temos especies, como as árvores, as herbáceas, plantas, os mamíferos, carnívoros, mamíferos, corredores, primates, plantas finas e insects. São plantas carnívoras? Não. No certo. Ah, ok. No certo. Ah, ok. E os moluscos de água doce. Então, vocês veem que em todas elas aparecem a escala cero aqui, 20, 40, 60, 80, 100, que seria a velocidade de mudança em quilômetros por década. Aqui vocês veem o que se refere aos diferentes cenários. Em um cenário de baixas emissões, 2,6, em um cenário de altas emissões. Vocês veem, então, que assim que o cenário vai aumentando, o cenário mais quente, vocês veem que algumas especies aumentam um pouco a velocidade de deslocamento. Então, algumas delas não aumentam. Então, o que significa isso, na verdade? O que significa basicamente? Ou seja, não é que como consequência das mudanças climáticas vão aparecer novas especies. Normalmente as pessoas acham que vai aparecer algum bicho de duas cabeças, quatro rabos. Não. É simplesmente se tem uma redistribuição das especies. Obviamente, algumas delas não vão conseguir sobreviver. Então, eu não digo que vai ter uma extinção de más. É como o ser humano. O ser humano vê, por exemplo, que em uma área o nível do mar subiu muito. As pessoas migram para outras áreas. Igual aqui. Os bichos também percebem isso. Eles migram para outras áreas procurando segurança. E isto é algo relativamente novo. Porque isto não foi tocado em um quarto relator de sete anos atrás. E realmente aqui já há bastante novos estudos publicados sobre isso. E aqui também algo muito interessante. O potencial de pesca. No futuro. 2051-60 comparado com 2001-2003. Então, quando vocês veem áreas em vermelho e amarelo, são áreas onde a produção de pesca pode diminuir, ou está projetada para diminuir. E aqui, no azul, com a projeção de pesca aumenta. Então, veiam que uma das conclusões do IPCC foi que as regiões mais tropicais próximas à linha do Equador seriam as mais afectadas. E não somente por o que acontece no continente, mas também pela pesca. No Pacífico, no Atlântico e nas áreas do Oceano Índico e Sudeste da Ásia e Norte da Ásia. Ou seja, aqui teria perdas grandes no volume de pesca. Em outras áreas poderia ter um aumento. E aqui, realmente, onde são as grandes áreas de pesca perto do Atlântico, também teria um impacto negativo. Então, novamente, esse tipo de estudos que recién apareceram, são poucos estudos. Talvez o nível de confiança não seja muito alto, mas já indica que quando vocês pensam em mudança de clima, também podem ir pensando em mudança nos padrões de pesca. E muitas áreas do mundo dependem exclusivamente de pesca. Especialmente as áreas mais pobres, onde há pesca do tipo artesanal ou sem grandes tecnologias. Então, essas áreas são muito vulneráveis. E aqui nós temos mudanças em alguns sectores, algumas mudanças na agricultura em geral, que estão sendo projeitadas. E aí vocês podem observar, por exemplo, as décadas, 2010, 2029, a 2090, a 2109. Donde dizem A, que com adaptação a escala aparece positivo. Por exemplo, aqui com adaptação seria 20% de aumento. Não adaptação aparece a escala negativa. Vocês acordam que aqui, mais ou menos, seria menos 10 a menos 25. Então vocês podem observar que com adaptação, ainda que seja menor, nós podemos ter um aumento na produção. Mas sem adaptação, a perda da produção poderia ser maior. E este é feito em uma média global. Podem ver que algumas áreas não se comportam dessa forma. Mas no capítulo correspondente, vocês podem ver, quando se é publicado, os impactos nos sistemas de produção. Quando já se avalia e corrigiu. Mas isto é uma média global. Mas o mensagem aqui é que com adaptação nós podemos ter aumentos que podem chegar até 20% na produção. Sem adaptação não podemos chegar a perdas de quase 80%. Ou seja, vamos perder mais se não temos adaptação. E novamente, em PCC, as duas artes são as figuras complicadas. Eles têm feito esse tipo de figuras. Mas eu vou explicar o mesmo, mas somente para... Um problema que não dá para ver as cores aqui muito claras com essa luz. Mas eu vou mostrar uma figura que é a mesma, só que com outras cores. Ok? Vejam aqui. Estas são... Primeiro que estas são os impactos na mudança climática em algumas regiões. Aí eu peguei para a América Central e América do Sul. Estas são as forçantes climáticas. Quando tem o termômetro, é aquecimento. O termômetro com aquela coisinha aqui, extremo de temperatura. Aquele sol que tem tendência a secar. Chuva intensa quando tem a chuva, a nuvem negra. Precipitação quando tem a nuvem branca. Cobertura de neve. Aquela coisinha daqui, ciclões tropicales, elevação no nível do mar. A significação do océano e calor. E aqui nós temos nessa barra. Representa três coisas. A barra daqui seria... Esses seriam os níveis de risco. Baixo, meio e alto. O risco com adaptação. Vocês veem o tamanho da caixa. E o risco com adaptação no presente. Ou seja, basicamente, sem adaptação. O tamanho da caixa aumenta. Ou seja, novamente, aqui nós teríamos como aparece aqui. Very low, medium e very high. Já no caso da América Central. Por exemplo, aqui. América Central e América do Sul. O risco, qual seria? Disponibilidade de água na região semiárida. Dejeitamento das geleiras e impactos na América Central. Enxentes urbanas e deslizamentos de terra. A confidencia é alta, porque tem estudios que mostram isso. Quais seriam as partes de adaptação? Dejeitamento integrado de recursos de água para poder dejeitar melhor a falta de água em situações de seca, por exemplo. E estruturas para dejeitamento de água em áreas urbanas. Ou seja, piscinões e outros tipos de formas que ajudam a evitar as enxentes. E quais são os factores climáticos que são estes? Então vocês podem ver, por exemplo, no presente. O risco, mais ou menos, sem adaptação está por aqui, very low. Disculpen, com adaptação, sem adaptação, chegaria mínimo. Para um aquecimento de 4º, o risco estaria por aqui, com adaptação, sem adaptação. A coisa é a seguinte. Vejam a evolução daquelas figuras em laranja e a evolução daquelas figuras em laranja com as balas. A figura mais pequena são os riscos menores com a adaptação. Quando a baixa cresce, com aquela área com as balas laranjas, o risco aumenta. Porque não tem a baixa. Então, isto foi baseado em vários estudos. Aqui, por exemplo, a produção de agricultura também. De crescimento da produção de agricultura e a qualidade da agricultura em muitas áreas. com uma confidência média. Quais são as adaptações e propostas? Desenvolvimento de novas variedades que podem se adaptar à mudança de clima. Estas são medidas de adaptação, basicamente. Mitigação, desculpa. E também algo que foi muito discutido. Especialmente por parte dos países que chegaram. O bloco dos países da América Central e Bolívia. Que era a inclusão dos conhecimentos indígenas. Porque eles chamavam a mar de terra. O que era importante. No nosso capítulo, capítulo 27, não temos incluído isso. Que realmente essa parte dos conhecimentos indígenas seja algo que talvez Estados Unidos ou Europa não entenda. que eles tiveram grandes civilizações por lá. Mas isso também aparece. E aqui, novamente, nos temos. Esta figura de aqui é a figura que aparece no documento dos amados por policiais. A figura anterior é a que foi apresentada ontem. Aí aparece uma forma mais clara. Em todo o mundo. Vocês veem azul, com adaptação. E aquelas líneas em preto, digamos, sem adaptação. Então, vocês observam por aí. Simplesmente veem. Escolhem a área. África. E realmente vocês veem que com quatro grados, basicamente, chegamos a uma forma onde, com ou sem adaptação, se chega basicamente a um risco muito alto. E, voltando um para trás, era a América Central. É a América Central e a América do Sul, incluindo as pequenas aves. Então, os sectores que foram identificados como os mais importantes na América do Sul é o sector água. Quando digo sector água, estou falando também das chuvas intensas, deslizamento da terra, a produção de alimentos e na parte de saúde. É algo que realmente tem bastante importância na região. E com o aumento da temperatura e da chuva, isso está gerando maiores problemas. com esta figurinha daqui, se vocês reconhecem, os impactos observados e projetados na América Central e na América do Sul, e essas figuras são da África. Na recentemente e atual enchente que nós estamos tendo em África. E aí, essas figuras já mostrei aqui. Estas são, ou seja, peguei do grupo 1 o que os modelos projetam. Por exemplo, aqui, estas são as mudanças de temperatura no pior escenário. 8,5 e vejam a escala de cores aqui. Basicamente, não dá para ver a América do Sul, mas nós temos aquecimento na região que pode chegar até quase 4,5 ou 6 graus. Alto final do século XXI, mas a meados do século XXI, o aquecimento relativamente menor. E este é aquele escenário com mitigação, com aquecimento muito pequeno. Pequeno e literalmente aí não tínhamos muito problema com vulnerabilidade. Mas é um escenário bom, não sei se vamos chegar a isso. E em termos da precipitação também. Em áreas em azul, é aumento da chuva, e em áreas em laranja, é redução da chuva. Todas essas áreas do nordeste e sul da Amazônia apresentam a projeção para redução da chuva. Então, aí você pode combinar os dois, maiores ou menores volumes de chuva, ou maiores ou menores aumentos de chuva. Esta figurinha é do nosso capítulo. Capítulo... Tanto dor de cabeça. Então, o que aparece? Aparecem alguns... Estos são impactos observados. Não é projeção. Então, vou explicar um pouco a lei. Aqui. Onde vocês veem a flecha vermelha para cima, é aumento. A flecha preta para baixo, é redução. E essa flecha azul que dá voltas, é basicamente uma mudança sazonal. Ou seja, aumenta em uma época, diminui em outra. As forçantes. Temperatura. Aquela que aparece como uma geleira, é uma geleira. Precipitação. Aqui é o runoff dos rios. Floresta. Agricultura. O tractorzinho de agricultura. E aqui, aquele mosquito gigante, o tamanho do tractor. Essas são as... A parte de saúde. Doeste. Então, pegamos uma região qualquer. Por exemplo, pegamos a Amazônia. A temperatura aumenta. Em algumas áreas, a precipitação está aumentando e outras diminuindo como consequência disso. Em algumas áreas, o runoff aumenta e outras diminui. A taxa de desmantamento tem diminuído nos últimos dez anos. A mudança de uso da terra para agricultura tem aumentado. E a incidência de problemas de saúde tem aumentado. Se vocês vão para a América Central, por exemplo. Em América Central, a temperatura tem aumentado. A precipitação tem reduzido, em alguns casos. Pasou nos outros rios também. A cobertura de florestas tem diminuído também. E o sector saúde, a doenças transmitidas por vectores. Geralmente, dengue, malaria tem aumentado. Aqui na Patagonia, o que é mais importante no extremo sul, é aumento da temperatura e redução da cobertura. Então, isto mais ou menos dá uma ideia assim, em grande escala, do que está sendo observado. Obviamente que tem algumas coisas que ainda não têm sido estudadas ou publicadas, e não aparecem aí. Tem uma coisa que deixou claro na tradução do IPCC. Se não se detecta um impacto, não significa que esse impacto não existe. Pode ser que exista, mas não tem sido estudada. E aí que vem justamente a importância dos estudos. Aqui para a América Central e a América do Sul, eu coloco algumas coisas que são os impactos atribuídos. Vamos a ler só um, porque eu vejo que a pessoa está cansada. Então, vamos começar com o gelo, rios, lagos secos e enchentes. Reducção das geleiras andinas, com confidencia alta, ou seja, um grande número de estudos. Mudanças nos extremos do Amazonas. Alguns estudos mostram que realmente todo mundo lembra as secas de as enchentes recentes. Estão virando mais extremos, incluindo agora. Mudanças nos padrões de vazões nos ríos nos andes do oeste. E isso é como consequência da mudança na natureza. Aumentam as vazões em alguns ríos da vacia do prato. E estes podem estar associados ao aumento da precipitação, ou também a compactação do solo como consequência de atividades agropecuárias. Ou seja, o fruto humano. E a produção de alimentos. Por exemplo, no caso dos Aymaras, na Bolívia. Que eles têm observado muita vulnerabilidade na produção de alimentos. E isso está associado à redução de água. E que isso pode ter efeitos graves na parte dos estres sociais e econômicos. Então, isso também foi muito discutido. Porque nesse aspecto já não falamos somente de falta de água. Falamos dos estres sociais e políticos e econômicos asociados a essa falta. E aumentam a produção agrícola e a expansão da frontera agrícola em grandes áreas do sudeste da América do Sul. Asociado a melhoras da tecnologia. Essa realidade, por exemplo, provavelmente não se aplica no nordeste em termos de tecnologia melhorada. A produção tem aumentado nessa área. E tem outros factores. Ecosistemas terrestres e ecosistemas costeiros. Que são realmente os impactos mais estudados. E, já reducendo um pouco, colocando algumas conclusões para a América do Sul. Obviamente, isso não faz parte do sumário dos tomadores de decisão do documento. Faz parte do capítulo 27. Que aí não está em barro. Ou seja, simplesmente vocês veem agora e depois esqueçam. Não posso... Já não vamos marchar no site. Está em cena. Sim, mas não é oficial. A partir dos governos naturales. Então, colocando alguns. Já tem-se observado tendências significativas na precipitação e temperatura na América Central do Sul. E, em alguns casos, esses extremos da variabilidade climática e extremos têm afetado a região. As projeções sugeram aumento de temperatura e aumentos e reduções da precipitação. Mudanças nas vasões, nos rios e na disponibilidade de água têm-se observado em grandes áreas no futuro. Na América Central e América do Sul. E afetando áreas que já são vulneráveis neste momento. Mudanças de uso da terra contribuem a uma degradação ambiental. E isso pode exacerbar os impactos negativos da mudança climática. A conversão de ecossistemas naturais é o principal que causa da perda da biodiversidade. E esse fator pode ser mais do que o antropomento. Mudanças na elevação do nível do mar podem afetar as áreas costeiras e podem estabelecer riscos não só para o turismo, mas também para a fauna marina. Mudanças na produção da agricultura podem ter associações impactos na segurança alimentar. E, em alguns casos, na América Central e na América do Sul, as primeiras etapas de adaptação são basicamente a forma como a adaptação funciona e, se nós podemos reduzir a vulnerabilidade do presente com medidas de adaptação, estaremos em uma melhor posição no futuro para enfrentar problemas públicos. E aqui, a adaptação, como falei, está ocorrendo no mundo, e essa palavra vibrante, não? Alguém colocou Rich and Breivant, foram tomando muita Coca-Cola para virar vibrante. Mas os princípios de adaptação, que isto foi, já é o documento, e que realmente vocês podem discutir se isso está sendo ou não o caso do Brasil. A adaptação é dependente do lugar e do contexto, ou seja, nós não podemos desenvolver a adaptação para uma região e um setor e aplicar isso mesmo para outra região e outro setor. E isto pode ser complementado através de medidas, de várias medidas, desde os indivíduos até os governos. A primeira etapa para adaptação para o clima do futuro é reduzir a vulnerabilidade e exposição para o clima do presente. E isto é algo que no momento no Brasil vocês percebem que não está acontecendo claramente. Na seca do Nordeste, por exemplo, as pessoas, sigam sendo afectadas pela seca. E não é, digamos, que nunca aconteceu a seca do Nordeste, sempre acontece. Então, isso é o que tem que ser medidas de adaptação. Algumas medidas de adaptação no Nordeste incluem, por exemplo, a construção dos sistemas.